Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Arthur e estou começando agora no YouTube um canal sobre criptomoedas. É uma coisa nova para mim sobre educação financeira, estou aprendendo ainda e espero aprender junto com vocês. Não sou dono da razão, nem nada, eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento que eu tenho e espero ter um retorno também para aprender com vocês sobre criptomoedas. Então o primeiro assunto que eu quero conversar com vocês é sobre as fraudes que há no mercado de criptomoedas. Por quê? Todo mundo pensa que o retorno é gigantesco, você investe R$10 e esses R$10 se tornam R$1.000, mas não é bem assim que funciona. E eu peguei aqui uma reportagem da revista Exame do dia 26 de novembro de 2020 falando por que criptomoedas são erroneamente associadas a pirâmides financeiras. Aí ela mesmo responde aqui embaixo, retorno garantido em curto prazo. É uma das principais características de empresas fraudulentas que utilizam criptomoedas como fachada. E realmente é desse jeito, mas aí você fala assim, ah, mas como assim eu utilizo criptomoedas como fachada, o retorno é tão grande assim? Aí você vem aqui no principal site que eu uso para olhar o mercado de criptomoedas, que é o CoinMarketCap. E esse CoinMarketCap tem todas as criptomoedas listadas, por sinal são muitas, olha aqui, são 8.304 criptomoedas. São muitas criptomoedas, então você tem que fazer uma análise fundamentalista, que é o que eu pretendo trazer para esse canal. Eu vou trazer as criptomoedas e vou fazer uma análise fundamentalista. Eu não vou fazer análise de gráfico, não vou fazer análise de day trade, eu vou fazer uma análise aqui a longo prazo. Analisando mesmo o porquê que surgiu essa criptomoeda, qual problema ela resolve. Vou tentar fazer isso e espero que vocês também me ajudem a fazer esse tipo de conteúdo. E olhando aqui, a principal criptomoeda é o Bitcoin. Bitcoin surgiu em 2009 e ele tem uma dominância de mercado de 64,3%. E a capitalização do mercado, que é global, criptomoedas se vende no mundo inteiro, não é igual a Bolsa de Valores, também que é global, mas é mais regional. Por exemplo, a gente tem o Ibovespa aqui no Brasil, esse mercado de criptomoedas não, você compra da corretora e ele tem a capitalização global aqui de 939 bilhões de dólares. Já chegou a 1 trilhão, já chegou a 1 trilhão, o mercado deu uma caída e agora está com 3,04%, está crescendo, 3,04%. E eu acho que volta a 1 trilhão de dólares também. Mas enfim, aí por que você vê esse retorno tão grande? Você vem aqui em Bitcoin e as pessoas caem na lábia dessas fraudes, não pode cair. Eu vou tentar mostrar nesse vídeo aqui para você mesmo fazer seus investimentos, sem você precisar de entregar o seu dinheiro para uma pessoa fazer os investimentos para você. Você mesmo faz seus investimentos, se quiser. Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, o mercado de criptomoedas é um mercado muito volátil, ele sobe e desce assim de um jeito que você ganha e perde rapidão também. Então, não é nada de recomendação, eu só quero que você não caia em fraudes, que você mesmo, se quiser se expor ao risco de investir em criptomoedas, você mesmo faça esse trabalho. Então, você vê, olha aqui, Bitcoin, quem comprou Bitcoin em 2014, pagou 800 dólares, 700 dólares, 500, quem comprou antes? Pagou 100 dólares, 90 dólares, então, está aí, ó. Então, de 2014 até 2021, 20, né, 6 anos. Coloquei 2014, 2020, 6, 7 anos, 2021, 2013 também, quem comprou lá abaixo dos 100 dólares. Então, hoje, depois de um certo tempo, teve um rendimento muito bom, estava com 33 mil, né? Então, por isso, e as empresas que querem fazer malandragem, usam esse gráfico aí achando que você vai ter retorno garantido. E não é assim, o que você ganhou no passado não quer dizer que você vai ganhar no futuro também no mercado, né? Então, é isso, não caia nessa malandragem assim de que criptomoeda dá muito dinheiro fácil. Ah, mas como é que eu faço para não cair nessas criptomoedas? Você mesmo pode fazer seus investimentos. Como que você faz seus investimentos? Você vai numa corretora brasileira, né? Eu utilizo o mercado Bitcoin, não ganho nada para falar deles, eu estou falando o que eu faço, né? E não precisa de muito dinheiro para fazer esses investimentos. Você pode fazer seus investimentos com 10, 20, 30, 50 reais. Pode começar a fazer. Eu não vou acessar aqui agora para mostrar, talvez eu gravo um vídeo depois fazendo isso, mas eu só quero mostrar que você pode acessar o mercado Bitcoin e comprar suas criptomoedas. O mercado Bitcoin tem muitas criptomoedas. Apesar de ter 8.304 criptomoedas, o mercado Bitcoin não trabalha com todas. Ele trabalha com Bitcoin, que é a principal criptomoeda, Bitcoin Cash, Chainlink, Chilis, tem mais, cadê? Criptomoedas aqui. Ethereum, XRP. Então ele trabalha com muita criptomoeda. Aí você pode fazer seu cadastro aqui e acessar, e você mesmo pode comprar suas criptomoedas. Não precisa você dar dinheiro para ninguém para fazer isso por você. Porque a partir do momento que você entra nessas manandragens de dinheiro fácil que o pessoal quer vender, que não é fácil, você perde dinheiro, que seja 10 mil, 20 mil, que você entrega para um cara pensando que você vai ganhar 50, 100, 200 mil, o cara pega e leva seu dinheiro embora. Então não caia em pirâmide financeira. Eu presenciei um amigo meu caindo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para tentar orientar o máximo de pessoas possível. E um conselho que todo mundo dá sobre o mercado de criptomoedas. Não deixe seu dinheiro em corretoras. Não quer dizer que não é seguro, mas as corretoras podem ser hackeadas também. Vamos ver aqui no site. Corretora de criptomoeda hackeada. Vamos ver aqui. Dezembro, 21 de dezembro de 2020. Vamos ver aqui. Portal do Bitcoin UOL. Corretora de criptomoedas do Reino Unido é hackeada e perde 10 milhões de dólares. A plataforma de reconheciação de criptomoedas EXMO perdeu cerca de 5% de seus ativos em um ataque hacker. Então o ideal é não deixar suas criptomoedas em corretoras de criptomoedas. É bom você ter uma carteira para guardar suas criptomoedas. Eu utilizo a carteira Exodos. É um desktop, é uma carteira online. E também há outros tipos de carteira. Não estou indicando essa carteira para ninguém também. Eu estou falando que eu utilizo. Eu utilizo. Como eu sou novo no mercado e estou aprendendo ainda. Com certeza deve ter outras formas de comprar criptomoedas. Com certeza tem. Eu que não pesquisei ainda direito. E com certeza tem várias formas de você guardar suas criptomoedas. Vários tipos de wallet, de carteira. Tem uma carteira que é digital. Tem uma carteira que não é digital. Que é tipo um pendrive. Que se eu não me engano chama Trezor. Então você pode guardar suas criptomoedas de um jeito que você quiser. O pessoal da comunidade de criptomoedas até fala que as carteiras que parecem pendrive, que são offline, são mais seguras do que essa carteira que eu utilizo. Então é isso galera. Para você investir o seu próprio dinheiro em criptomoedas é isso. Não vá pensando que porque o Bitcoin valorizou mil, dois mil, três mil por cento em pouco seis anos. Que vai ter esse retorno também daqui mais seis anos. Que eu não sei se vai ter. O mercado mesmo tempo com o Bitcoin hoje está valendo 30 mil dólares. Ele pode chegar a valer 100 dólares amanhã, 200, 300 dólares. Um mercado muito volátil, imprevisível, novo, recente. O Bitcoin de 2009. Você vê, tem 11 anos de mercado de criptomoedas. Eu sempre, eu converso com os meus amigos sobre isso. Eu falo, isso aqui é para você colocar o dinheiro da pinga. É dinheiro que não faz falta. Porque pode dar certo. Pode muito dar certo o mercado de criptomoedas. Mas também pode não dar certo. Tem uma criptomoeda que é a XRP. Que está sofrendo um processo nos Estados Unidos. A SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Processou essa moeda. Para ver se ela é um título ou uma criptomoeda mesmo. E o valor dela caiu demais. Estava com 60 centavos. 60 centavos de dólares. Hoje já caiu pela metade. Está 0,27. Já chegou a 0,30. Quase pela metade aqui. Então, é um mercado muito recente. Muito restrito ainda. E tem criptomoedas que tem bons projetos. Como eu falei, eu vou fazer uma análise fundamentalista. Tem criptomoedas que eu não acredito tanto. Então, se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa um like. Dá um comentário aí falando que gostei. Que quer análise fundamentalista. Se você quer análise fundamentalista de qual criptomoeda. Que eu vou ter que estudar para fazer essa análise. E venho aqui comentar, conversar com vocês. Depois eu vou falar as criptomoedas que eu estou comprando. Não compro muitas não. Mas eu estou comprando algumas. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra. E nem de venda. Nem de investimento. É só para você não cair em malandragem de pirâmide financeira. Faça o seu próprio investimento. Tá bom? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem nos comentários aí. Que eu tento responder ao máximo. Obrigado. Até mais.